Pessoal, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso É de tremer né? Gente, nós estamos aqui no Palácio do Potala É chamado assim mundialmente, por quê? Porque aqui foi a sede de todos os Dalai Lamas Desde sete séculos atrás até o ano de 59 Quando o Dalai Lamas atual, que é o 14º, ele foi exilado para a Índia É um lugar, eu não tenho nem palavras para falar O que falam daqui é o seguinte, que ele é construído no alto de uma montanha Não tem fundações, ele está apenas amparado nas rochas Onde ele foi construído Então esse é o famoso Palácio do Potala E eu vou levar vocês adentro agora, nós vamos andar tudo isso aí São muitas escadas para subir, mas vamos lá então Daqui um pouco eu volto de algum lugar dentro Termina nela também Pessoal, são muitas escadas, muitos degraus para subir Estamos indo Para tirar a blusa, a gente já tirou a blusa Estamos aqui em pelo, temperatura 13º, está ótimo Mas olha, subir com uma vista dessa Não importa né, a gente vai né Então gente, vejam, nós vamos subir até o topo do Palácio Amarelo lá em cima E lá nós vamos continuar visitando algumas instalações Nos falaram que são mais de mil habitações aqui dentro São capelas, quartos, monastérios, palácio de governo antigo Mas hoje é um museu, não é mais usado politicamente nem religiosamente né Então aqui é um dos patrimônios da humanidade Porque é muito grande gente, é um lugar assim que sensibiliza O coração até bate mais rápido, tá bom? Em breve, lá de cima, eu volto Bom gente, aqui a gente acaba essa filmagem Nós chegamos na parte superior que se pode filmar Agora nós vamos entrar lá, naquela porta Nós vamos subir até o alto daquela construção E lá, só que pena que lá não se pode filmar né Lá é tudo secreto, então a gente foi aconselhado a terminar esse filme aqui Então aqui, só para vocês terem uma ideia Lhasa está a 3.650 metros de altitude Aqui nós estamos a 3.850, ou seja, é 200 metros mais alto que a cidade Só por base disso você tem uma noção da altura que a gente quer Que é esse Potala Palace né Tá bom gente? Então eu trouxe vocês aqui no ponto Um dos pontos mais surreais que eu já tive na minha vida né O Palácio de Potala, diretamente aqui de Lhasa Capital do Tibete Daqui um pouco eu volto, valeu Obrigado